Seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje é um vídeo especial que eu vou te ensinar a fazer um fertilizante potente maravilhoso para você aplicar nas suas suculentas utilizando somente aloe vera. Nós vamos utilizar somente uma folha e meio litro de água para deixar suas suculentas lindas dessa maneira. Lembrando que a aloe vera age como um enraizador potente, ele deixa as plantas lindas, bem nutridas e você pode estar usando aí nas suas plantas para fortalecer. Deixe pingar todo esse líquido amarelo que aparece, que é a aloína, deixe ele escorrer em um potinho e depois você pode já preparar para o uso. Depois que você deixou o líquido escorrer, é hora de cortar ela aqui e adicionar ao nosso copo com água. Lembrando que é meio litro de água para uma folha de aloe vera. E aí nós vamos levar isso aqui para o liquidificador ou então para o mixer. Terminou de bater, é só aplicar nas suas suculentas e nos cactos, dessa maneira aqui. Quantas vezes você vai aplicar? Pode colocar uma vez por semana. Isso daqui é o suficiente para fortalecer suas plantas. Aqui a minha cascata de suculentas e olha, tem recuperado muito minhas plantas. Traz energia, é um fertilizante forte, natural e olha só como que estavam as suculentas que estavam naquele vasinho. Lembra que elas estavam bem feias? Olha a quantidade de raízes. Então a aloe vera é fantástica para você estar fazendo isso. Uma outra dica, se você não quiser aplicar tudo de uma vez, se fizer bastante, você pode também congelar. Você vai fazer da seguinte maneira. Coloca na sua forminha, pequenas quantidades, e aí você vai levar isso daqui para o congelador. E aí você vai colocando na terra, toda semana, um cubinho desse de gelo. Então isso daqui é fantástico para a sua suculenta. E um outro uso também, você pode colocar num jarrinho com água, para que possa enraizar todas as suas estaquinhas. Aqui é as minhas estaquinhas de hortelã e eu simplesmente adiciono um pouco na água e deixo aqui. É um enraizador potente. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa dica da aloe vera. Curtam, se inscrevam no nosso canal. E é isso aí, um abraço e até a próxima. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto